Fala rapaziada, começando aqui com mais uma escalação do Campeonato Brasileiro da Série B Vou estar pedindo pra vocês meterem o like pra nós aí, beleza? Vou estar falando pra vocês a escalação do João aí, da Ponte Preta, beleza? Vamos lá então, ó, o Ivan vem pro gol Luizão vem aqui com o Betis Trão O quarto zagueiro é o Edton O lateral direito que é o Apodi O lateral esquerdo é o Hernandes O Dauan vem com o primeiro volante E o Neto Moura vem fazendo aqui o segundo volante e apoiando a defesa aí Aqui no meio de campo com meio armador é o Luan Dias e o João Paulo, beleza? Eles vão estar fazendo a ligação aí com o Matheus Peixoto E o Bruno Rodrigues aqui na esquerda, beleza? Essa escalação é da Ponte Preta para o jogo de hoje contra o Confiança A escalação do Confiança que o Daniel armou pra hoje é Rafael Santos no gol O Neillen como back central e o quarto zagueiro aqui é o Luan O Thiago Ernest é aqui o lateral direito Everton é o lateral esquerdo Amaral vem com o primeiro volante E o segundo é o Rafael Villa aqui Apoiando a defesa aí, beleza? Aqui no meio de campo tem três Que vai estar fazendo uma linha de três aqui Que é o André Martins Que é o meio campista, o meio armador Vai estar fazendo ligação com o Iago e com o Ítalo O Bruno Paraíba aqui é o centroavante do time do Confiança, beleza? Então a formação é essa aí Um pouquinho diferente, né? Com três Uma linha de três aqui No time do Confiança Que o Daniel armou pra hoje, beleza? O jogo vai ser às 8 horas e 30 minutos, beleza, rapaziada? Essa é a escalação da Série B para o jogo de hoje Vou ficando por aqui Quem gostou deixa o like pra nós Vamos, vamos, até a próxima Tchau